Não quero saber se ele já tem um candidato dele a deputado estadual, isso aí é um problema dele. Agora, o que a população de Angra não pode ficar é sem o centro tecnológico, pois aqui no terceiro andar terá. Vocês nos ajudem a cobrar também do prefeito da cidade, Fernando Jordão, para que ele conclua com as responsabilidades dele. Equipamento esse que vai dar o ensino técnico para mais de duas mil pessoas na região da Costa Verde, pois estamos provocando a prefeitura desde o ano passado, através de documentos, a gente prova isso desde julho do ano passado. A única unidade que a prefeitura ainda não concluiu toda a documentação para o início da obra é a cidade de Angra dos Reis. E até hoje a prefeitura de Angra dos Reis ainda não concluiu com as exigências da secretaria. Estou aqui hoje em Angra dos Reis, aqui na Jacuíba, onde, como vocês podem ver, já existe uma unidade da Faietec instalada aqui. Mas graças a um grande projeto da Ciência e Tecnologia do Estado, em parceria com o governo federal, serão construídas oito unidades de um centro tecnológico no estado do Rio de Janeiro. São oito unidades. Através de um aceite do governador, Cláudio Castro, nós trouxemos essa unidade aqui para Angra dos Reis. Porém, eu quero passar uma dificuldade que estamos vivendo aqui dentro da cidade. Das oito unidades, a única unidade que a prefeitura ainda não concluiu toda a documentação para o início da obra é a cidade de Angra dos Reis. Quero dizer para vocês que é de suma importância que isso aconteça, pois estamos provocando a prefeitura desde o ano passado, através de documentos a gente prova isso, desde julho do ano passado, e até hoje a prefeitura de Angra dos Reis ainda não concluiu com as exigências da secretaria. Portanto, correndo risco a região da Costa Verde de ficar sem esse equipamento, que é de suma importância, equipamento esse que vai trazer tecnologia para a região, equipamento esse que vai dar o ensino técnico para mais de duas mil pessoas na região da Costa Verde. Então, você, vocês nos ajudem a cobrar também do prefeito da cidade, Fernando Jordão, para que ele conclua com as responsabilidades dele. Não quero saber se ele já tem um candidato dele a deputado estadual, isso aí é um problema dele. Agora, o que a população de Angra não pode ficar é sem o centro tecnológico, pois aqui no terceiro andar terá as startups, teremos aqui um laboratório para todas as crianças do ensino fundamental da região, internet gratuita para mais de 150 mil pessoas ao redor daqui da Japoíba. Então, é de suma importância que vocês nos ajudem a concluir toda a documentação para que o centro tecnológico saia de uma vez por todas. É um investimento do governo estadual de mais de 20 milhões de reais, sem nenhuma contrapartida para a Prefeitura de Angra dos Reis. Valeu, pessoal, vamos embora. A nossa ideologia é o Brasil e nos ajude para que Angra não fique sem o centro tecnológico. A nossa ideologia é o Brasil.